1, 2, VAI! Ihhh, só bateu, mané! VAI, CAGÃO! AAAAAA! 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 Oh, 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 oh! Larga ali, larga ali! Larga ali que eu vou aí buscar a tua lata, hein! 1, 2, VAI! 1, 2, VAI! VAAAAAA! 3, 2, 1, 2, 1... Eu vou cortar caufir e vo falar! Perdeu, mano? Vou devolver não, hein! Galimb1 overetpnAsa! Vai cagão Hello Central Amor Pega esse ataro ai Nossa que tapa Olha essa pedra no meu barraco vai quebrar mistério Bota outro Eee ta chocando Vai 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 Pega a linha dele ai Engata 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 Vai meu pato Vai vai Pega esse menu agora rapá Hello A mão vai tomar essa corde! Manda a busca! Pô! Olha a barriga! Simba! Ih, só bateu, malé! Faz um X, alemão! Ê, tá chocando! Faz um X, alemão! Ê, burro... Tch... Tch... Um, dois, vai! É, vacilou, hein?